Foi anunciado o novo Need for Speed, o jogo que tem a responsabilidade de trazer de volta essa franquia que já foi a maior franquia de corrida do planeta. Sempre a gente tinha o Need for Speed e sabia que era sinônimo de qualidade, sinônimo de personalização, sinônimo de corridas frenéticas, de fuga da polícia e trilha sonora legal também. Bom, o jogo é o Need for Speed Hit. Ele tem dado lançamento já no dia 8 de novembro para PC, Xbox One e Playstation 4. E agora o jogo vai ser ambientado em Palm City, um novo mundo aberto que vai trazer os jogadores e juntar todos esses jogadores porque vários corredores de todos os cantos do mundo, eles querem ser conhecidos e vão ser conhecidos em Palm City. Então vai funcionar assim, durante o dia você vai competir lá nas Speed Hunters e Showdowns, uma competição sancionada que vai poder ganhar dinheiro então para você usar esse dinheiro e personalizar os seus carros. Sim, vai voltar a personalização completa do jeito que era lá no Need for Speed Underground e foi o que realmente deixou essa franquia tendo muito sucesso. Daí de noite você pode arriscar tudo nas corridas ilegais para aumentar a sua reputação. Bom, afinal você está indo para essa cidade de Palm City por causa da sua reputação, mas cuidado, vai ter polícia em todo canto. Aquilo que a gente viu no Need for Speed Most Wanted vai ter aqui também. Então a gente vê que o Need for Speed Hit trouxe tudo aquilo que já fez sucesso no Need for Speed para tentar fazer a franquia voltar para os seus tempos áureos. Então só esperar então dia 8 de novembro e a galera que é inscrita lá na EA Access, eles vão poder ter um trial, jogar ali como se fosse um demo de 10 horas a partir já do dia 5 de novembro.